Não é porra? Não Quer um salve? Vai ser O que é? É do gato Tem pegar gato? Não, o gato versus macaco Tem duas patas de gato? Ah Enfim Siem Tem que chegar Enfim Elefim Delefim Delefim Isso é bom Tampo não tem como pular tem que escostar subir na parede fácil só porque eu já acho que eu já entendi que pegar aquele bote de geleia eu tenho que subir depois eu sobe e pular não foi bem bom até parece nem joga é até parece que esse jogo do seu irmão você não conhece esse jogo você só conhece o seu jogo se você conhece espera eu já acho que eu sei que eu sei mas eu preciso mano é aqui deixa eu fazer de novo eu sou perdi ah foi quase que eu consegui o grito do gato o grito do mar agora entendi eu consegui um pote de geleia eu consegui nenhum pote até agora meu deus não quero pegar o top e aí acho que eu consegui pegar meu primeiro pote de geleia não já consegui pegar ok deve ser difícil mas eu tenho que explodir não tem como pular né não tem como ai consegui consegui errei eu sou super bom nesses jogos essa da ida aqui ó tem que é o pote ali é o fio é que eu sei eu sou gato tô tentando salvar o mundo dos macacos velhos eu não vou salvar os macacos os macacos é do mal os macacos querem acabar com os gatos entenderam? esse jogo é assim esse jogo é assim o eu não entendi ainda mas eu acho que eu vou entender ah tá entendi ó só tem que subir bem de longe e pular ao mesmo tempo de você assim como é que você vai me mostra e mostra eu vejo boneco lá pra trás como é que você entendeu? vira boneco na peste não faz sentido ele fazia uma sabe sabe quem é pra falar? que jogo ó só eu já sei como ganhar eu acho ai meu deus eu acho que foi quase dessa daí né uuua se quase o gato consegue uuua mano cheguei vai lá pra trás uuuh quase consegui mas eu vou conseguir mano uuuh se para um pouco se para um pouco uuuh não posso parar um pouco se parar um pouco se parar um pouco não vai fazer sentido ok isso aqui é difícil pode passar? posso passar? a última aaaaaaaaaaaa come se fosse Ah tá agora entendi qualquer esperar menino é só esse jogo da vi mas o menino qualquer coisa tá eu vou chegar na vez que eu entendi aqui ó espera só um minuto não tá aí eu sei espera uma coisa quando você morrer morrer vou nada porque tá branco e amarelo preto amarelo eu não morri as bombas não explodiram porque eu vi o comercial e deu certo vai dar certo vai dar certo é assim meu amigo espera acho que eu já sei o que é que eu fiz daqui de louro já sei o que você quer dizer né eu vim daqui ó eu vou dar aqui eu sei que isso que você quis dizer é barra limpa não deve ser assim a linha de chegada tá bem ali mano eu não consigo passar essa fase faz uma hora eu não sei como é como é me explica então aí eu vou um pouco mais para trás aham sim eu vou correndo 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 vai lá para trás assim não ganha de jeito nenhum calma eu vou te dar um pouco mais para trás assim não é tão difícil eu não leve o três mil o homem não eu consegui dois pode geléia conseguir várias coisas eu tô assim né você fazer não não é favor eu só tenho consegui um pó de geléia vai ser um acho que meio difícil porque as bombas vão atacar a gente aí vai pra gente eu vou conseguir é para escalar a parede eu acho que já entendemos vamos cuidado pelo menos que ganhei mas você ganhou uma mora não não ganhou uma mora eu acho que pegou um pote geléia daqui né não é um pote geléia daqui né não é um pote geléia porque não tava escondido você nem viu irmão ela garbage eu já sei que pra você se de novo a pessoa é um copo a você testina é verdade mais olha conseguiu calma ela é um pedro de emagrade esperá deixa lá vem baixo Sal impacto guiario aqui ele foi ali Essa é a próxima Nossa Eu consegui uma save E uma Aqui Vou pegar Ai não Por favor, por favor, não Não ganhou não Acho que eu já sei Meu Deus, tá muito difícil isso daqui Como é que eu vou pegar o pote de geleia, mano? Ah, esse daqui? Tem que pegar dois potes de geleia Qual que é? Não sei qual que é o pote de geleia Cadê? Deixa eu ver Deixa eu falar a verdade Onde está o primeiro pote de geleia Esse aqui é muito difícil, mano Ah, agora eu sabia Tem que conseguir todos os potes de geleia É, aqui eu pote de geleia Olha, acho que eu tenho que comprar um pote de geleia Aí compra Aqui é geleia Não, eu acho Aqui é só pra vender Mas não quero Aí vamos Não, não, não Minha vez Sem chave, sem geleia Que difícil Uma nave a gente liberou Que a gente vai conseguir isso Dois potes de geleia A gente não tinha conseguindo a chave A gente não conseguiu a chave Calma aí, meu amigo Calma aí Vamos lá pra trás Vamos lá pra trás Eu já entendi como é a lógica desse jogo Eu já entendi como é a lógica desse jogo Você tem que conseguir a chave Bom, tem que conseguir a chave e os dois potes de geleia Ah, entendi Ah, entendi Deixa eu fazer essa parte Não, mas tem que conseguir uma chave Onde fica uma chave? Agora entendi Mas você não entendeu não Olha, ele pega Tá, tirei Acho que não peguei Meu, onde tá esse pote? Pelo amor de Deus É pote? Não, eu quero pegar uma chave Eu sei onde que tá Eu já também já sei, ó Ali, lá em cima Eu sei disso, né Mas eu tava só testando pra ver Deixa Eu consigo essa fase, por favor? Não, não é fácil Você vai errar, meu Eu juro que eu consegui Ufa, consegui Consegui, consegui Não pode Não Sim Eu falei que eu não consegui? Ah, até parece Você nem tava jogando, meu Mas você é contento? Não Atenta Duvido Duvido Você pode pegar esse negócio Só os pesadistas sabem Vai lá Cuidado, mano Isso, mano Isso Aí Pra ajudar Ai, pergunto Peguei Peguei Mas ainda precisamos de uma chave Tá bem lá em cima, mano Tá A gente vai ter que fazer o percurso Não, eu te ajudo Não, obrigado Ah Vamos fazer o percurso todo de novo Pra gente conseguir Vai, eu te confio Vai, eu te confio Vai Eu te confio Não Vai pra ele Cuidado Você não vai Vai mais fácil Aí Você tinha fazendo a última vez Só que só do meu Só que você disse Ah Ah Ah, tá Entendi Mas você não vai Mas eu tenho que ir bem de longe Pra conseguir Ah, mano Não chega, né Deixa eu ver Como que essa faz Ah É pra buscar a chave E o pote de geleia A mesma coisa Ah Entendi, meu amigo Agora eu tenho que pegar a chave Qualquer jeito Ou maneira Oi, eu consegui Tô conseguindo É sim Ai, consegue Vai Eu quero Eu tenho que pegar a chave Ah, tá É de longe Não, de longe vai bater a cabeça O gato Ai, eu tenho aqui Vamos ver Eu acho que é assim, ó Eu tinha conseguido Nas últimas vezes Acho que tem um De longe, né Vai, vai rápido Eu tô tentando ir Ah, já sei Vou ir mais pra longe Não Dois Pulo alto Vai dar Quase deu certo Ah Tenho que ir aqui, ó Ah, já sei Não Não quero nada Não quero Vira, vira Não sei chegar Na linha de chegada Ainda Consegui Não dá É muito alto, mano É sim, minha filha Ó Vai Assim Faz a minha atenção Dentro É Dentro Ah Quê? Desculpa Eu falei Que eu consigo A chave tá lá em cima Mas ainda A chave tá lá em cima